Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo de cajufurtado do canal, exatamente rapaziada Eu tô ali embaixo, galera, eu esqueci de botar pra gravar no comecinho ali Hehehe, tô ficando verrago Ah, mas eu tô lá embaixo, galera Chapulhetão pratinado pro céu de Teresópolis, mais uma vez no bairro de Albuquerque Na cidade do... Mais uma vez no bairro de Albuquerque A cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, rapaziada Bora que bora, hein Chapulhetão pratinado pra cima aí, ó E vamos em sentido da mulher de pedra Olha lá, a mulher de pedra aí, tá lá embaixo, galera Eita, lá as esquervão, será que não chega lá? Chega não, né, galera Não chega, sabe por quê, galera? Tem um morro na minha frente Aí daqui a pouco o pratinado pede sinal aí, ó E volta pra cá sozinho Aí Chapulhetão no modo esporte E vamo que vamo, galera Pratinado no modo esporte Tamo testando ele ainda Esse é o terceiro voodeste de pratinado no céu de Teresópolis, rapaziada É, vamo que vamo curtir o vídeo Você que já é inscrito Tá, acho que o dedo no joinha, hein Chapulheto joinha pra dar uma força ao canal Caju Furtado Você que não é porventura Caiu de paraquedas nesse canal aí, ó Se inscreva no canal Caju Furtado Ativa o sininho pra receber toda a notificação do canal Volte medo em vídeo, hein Galera, aí já perdeu o sinal O pratinado voltou Acionou o RTH É, retorno to home, é Acionou o retorno aí Tá voltando, hein, galerinha Daqui a pouco eu vou pegar o sinal dele novamente Até aí, então Eu estava sem sinal Sem sinal de vídeo Sem sinal de controle Tá bom, rapaziada E bora que bora ir curtindo esse vídeo Que da hora Galera, que lugar bacana Que dia abençoado hoje, hein Pintamos lá o muro de mamãe Vocês já me viram aí Todo sujo de tinta Mas tá de boa aí Pegamos o controle Pegamos, pegamos o controle Pratinado outra vez Tá bom, rapaziada E vamos fazer um vídeo doido aí Vamos ficar passeando nesse bairro aí É, galerinha Claridade na cara da gente Tá maluco, rapaz Tem que baixar essa claridade aí Caju Furtado, meu filho Olha só, hein Isso aí, rapazi Rapazi Abaixa a claridade aí Tá doido, velho Tá bom, galerinha Que da hora, galera Como eu estava falando aí Um dia abençoado Esse primeiro de maio De 2020 Rapaziada É, fomos na casa de mamãe Almoçamos com mamãe Pintei, mano Eu e meu filhão Pintamos o muro de mamãe Rapaziada, ó Fiquei com a careca vermelha É, galerinha Tem um outro vídeo aí Depois desse Que eu vou botar o vídeo aí Vocês vão ver no final A careca de caju Furtar vermelha Rapaziada Pega aquele sol no corpo Tá bom É branco Dá uma vela, né Pega pelo menos Pega um solzinho Pega uma cor Mas, galera Que dia abençoado Graças a Deus Passou um dia bacana Pratinada aí, ó Ficou top Top, top, top Graças a Deus Funcionando tudo perfeitamente Tá bom, rapaziada Nesse vídeo aí, ó Eu decolei de cima Da caixa d'água Da minha mãe, galera Eu esqueci de botar Pra gravar O cabeçudo Aí, nesse vídeo Eu testei o retorno De home dele também Tá bom, galerinha Ele foi exatamente Em cima da caixa d'água Impressionante, galerinha Esse foi preciso Foi preciso, galera Poxa, eu tivesse filmado Desde o começo Mas, tá bom, né, galera Tá, tá, tá Trabalhando Tá bom, rapaziada E vamos que vamos Olha o bairro de Albuquerque Que bairro bacana Olha lá o laguinho Que nós filmamos Nós filmamos ele lá Muito bacana, galerinha Lugar muito bacana Tem saudade, galera Desse lugar aí É, rapaz Segundo dia Dei alguma zebra Que onde eu trabalho Aqui Eu vou partir pra lá Vamos embora lá É, tô nem aí Falou, rapaziada Mas vamos que vamos Vamos que vamos Curtir o vídeo O negócio é ver o vídeo E olha só, galera Que lugar maneiro Que bacana Que lugar da hora Andei muito de bicicleta Nesses cantos Tudo aí, galerinha A maioria das casas A maioria das casas A gente estava tomando Banho de piscina Também Quando era banho de lagu Era de piscina E nos vizinhos Por bom Todos tomavam banho de piscina Aí Mergulhava lá Galera Agora vamos tentar Sobrevoar a casa Dos parentes Vamos tentar Chegar aí Tá bom, rapaziada Vamos que vamos Cadê Aí, galera E ali Onde é que o carro Passando ali, ó Esse telhado aí Vamos chegando aí E aí Já é casa Dos nossos parentes Esse telhado Mais novo ali, ó Casa da minha tia É Minha tia Seria aí, ó Embaixo É a minha prima Tá bom, rapaziada Então onde tem Aquele carro vermelho Ali, ó Mauro Meu primo É, galera Aí não Aí não é parente Não, rapaziada Sai, coqueiro Tá maluco, velho Sai daí Tá na frente não, rapaz Tá doido Eita Sai daí, rapaz Sai daí, pratinado Chega mais pra lá, rapaz Isso, pra lá Vai pra lá Isso, meu filho Vai pra lá Vai pra lá Tá bom, rapaziada A minha mãe Mora embaixo ali Tá vendo Onde nós Pintamos ali É como eu tava falando Vamos voltar no carro vermelho Primeiro aí, ó Esse carro vermelho ali Esse carro é do marido Da minha prima E essa casa ali A gente tem a parabólica A parabólica Tem outra anteninha pequena ali A casa do meu primo É, galera É, galera Mais pra frente ali, ó É, casa do meu tio Onde tem uma parabólica maior Não, não, não é pra ir não Sai daí, coqueta Rapaz, não vou chegar mais pertinho Vamos chegar mais pertinho Aí, ó Aí o quintal do meu primo ali É, galera, é, galera Na frente ali, ó Na frente ali, ó A casa do papai Onde tem aquela caixa d'água azul ali Depois do carro vermelho A casa do papai É, galerinha E a parte de baixo Que já passou A casa da minha mãe Então, mas vamos que vamos Pratinado no céu De Teresópolis No bairro de Albuquerque, rapaziada É, rapaziada Vamos tentar aí, ó Vamos passar por baixo Dos fios, galera Sai Sai pra lá, fio Vai assustar os outros Eu, pratinado Não vai levar mais susto O fio, não Vamos passar por baixo Dos fios aí, galera E eu vou chegar Até a casa do amigo Tem um amigo Que mora nesse condomínio novo Aí, ó É, o Pablicio Belico Apenas de Belico É, rapaziada Topzera, hein Cadê a casa do meu amigo? Ali, essa daí Essa tá no meio do vídeo aí É, galera Melico, meu filho Tô te vendo aí Tô te vendo não Que ele não tava ali Tá bom, rapaziada E vamos que vamos Olha só Que maneiro, galerinha Rapaz, esse condomínio Ficou muito bacana Ficou muito bacana Olha aí, piscinão lá É, galera Se é da minha época Eu tinha tomado banho Com a piscina lá É, da minha época Eu morava aí, ó Sai, filho Eu não saio que ia pegar fi não Tá maluco, filho Nós estamos passando Por baixo Dos fios aí, ó Que bora Que bora, rapaziada Voando loucamente aí Sem destino É, galera Estamos sem destino aí Voando A casa do Loprada E aí, a casa do meu tio Embaixo eu Passou o carro Quer ver, galerinha? Acho que vai ter uma hora Que eu vou mostrar o Cascudinho ali Ali, ali, galerinha Essa casa verde no meio do vídeo É a casa do meu tio Tá, vamo, rapaziada Cadê? Cadê? Cadê Cascudinho, rapaz? Cascudinho tava por ali Aí, pra cima também moram os amigos É, rapaziada Já pulhetão Pratinado pra frente aí Agora Vamos tá subindo aí, ó Loprado De frente pro sol, galerinha É, vamo pegar de frente pro sol Mas na volta Vai ficar bacana a imagem, galerinha Olha só, hein Olha só Que lugar maneiro, hein, rapaziada Lugar abençoado de Deus aí também, galera Muito bacana esse lugar aí Tá bom, rapaziada Aí, vamo que vamo, hein Agora Quer ver? Agora, vamo voltar aí de frente Né O sol ficou Nas nossas costas Olha só, galera Que imagem bacana, hein Que da hora, galerinha Olha só, hein A mulher de pedra lá Lá no fundo, ó Dá o like aí Dá o like, galera Dá o like Pra fortalecer o canal Cajufurtado E vamo Que vamo curtindo, galerinha Olha só, galera Fica muito maneiro aí A imagem assim, né, galera O sol pegando as costas do drone Que o dono pega claridade Do sol e bacana demais Da hora Eita, lasqueiro Drone loprado aí Pratinado no céu Teresói, loucão, rapaz Pratinado é muito Tudo, todo, cara Chapulheta o motor pra ele Ele vai embora com pressão Tá nem aí E quer nem saber Tá bom, galerinha Agora que eu vou pegar ali Quer ver? Vai aparecer o cascudinho É, cascudinho Quem não sabe É o meu carro, galera Joguei uma água nele Joguei um sabão nele Rapaz, com o bichinho Já tava até De preto Já tava aparecendo Até cinza Caramba, galera Tava quase da cor Pratinada aí É Tá tudo, hein Tá bom, galerinha Aí nessa hora aí Papai chegou ali também Falei, meu filho Cadê o Drone? Falei, pai, tá aí pra cima aí Fico olhando Que ele vai aparecer, hein Aí papai tava ali, ó É Varregudinho também Igual o filho Tá doido, galerinha Ali o papaizinho Aquele pontinho branco Ali embaixo, ali, ó É, meu pai Aí, tá vendo Essa parabólia aqui, galera A casa do meu tio Aí, ó Tem uma caixa da roupa A casa de papai A gente tem essa caixa da Casa redonda azul Carro de papai E meu cascudinho ali Ali, é, rapaz Agora tá preto já Tá bom, rapaziada Mas na verdade Não tinha lavado não Não lavei ele bem mais tarde Tá bom Olha aí, maluco lá em cima Lá na caixa Caraca Tá vendo aquela caixa d'água Lá onde eu tô, galera Eu decolei dali de cima Lá, lá Tá vendo a caixa d'água azul lá Caju furtado Lá, como maluco Tão lá pegando o sol no longo Aí, galera Eu saí de cima da caixa d'água Sai, filho Maluco, velho Tá doido Aí, casa dos parentes também Da minha prima, galera Topzera, rapaziada Lugar bacana demais Da conta doida É, rapaziada Aí, agora eu falei com o pai Pai, vou testar aqui O retorno do bichinho Quer ver? Vou botar ele lá pra frente Ali, aquela casa verde Da minha mãe Casa amarela Que passou ali Da minha prima É, galera Tudo parente Graças a Deus, rapaziada Quer ver, galerinha? Vou chapulhetar o Platinado pra frente E vou acionar o retorno Pra ele vir sozinho Falei, pai Olha, olha só Como é que é maneiro Eu saí de cima da caixa d'água Falei com o meu pai lá Falei, vou botar agora Pra voltar sozinho Ele vai chegar em cima Da caixa d'água E eu vou cancelar o retorno Né Porque eu não vou deixar ele pousar Sozinho em cima da caixa d'água Ali Né Porque eu não escorrega Eu botei ele com cuidado E tal Mas a caixa d'água Pra ele pousar Ele ia acabar escorregando E vamos que vamos O chapulheto Tá patinado pra frente Com pressão Olha as piscinas aí, galerinha Olha só, hein É, já mergulhamos Um bocado de piscina Eita lá, chiqueira E vamos que vamos Olha só Chapulhetão Ele bichinho pra frente Eu botei ele Acho que foi 200 metros 300 metros pra frente Aí, galerinha E depois eu sonhei o retorno Só pra mostrar O meu pai lá Quer ver? Olha só Olha que bacana, galera Muito top Muito da hora, galera Esse Esse Mavic Pro Platinum Né, galera Que é o platinado Ele é muito preciso, galera Fiquei de bobeira É muito preciso O retorno dele Erra por pouquinho Pouquinho, pouquinho Pouquinho Coisa de centímetros, galera Impressionante, galera Eu tô Admirado com esse A precisão do retorno E a precisão do retorno dele Ele tá subindo Ele tá subindo mais um pouquinho Ele tá subindo mais um pouquinho Tá Tato Fiquei mais um pouco E agora Ele chapulhetou pra frente Agora ele tá voltando, galera Olha que maneiro, rapaziada Olha só Olha só O vídeo que eu fiz Que eu levei aquele susto Mas tava longe Eu tava ali vendo ele No visual ali E o vinho E o vinho parecendo Mas tava longe, cara Impressionante Galera, olha só A caixa d'água Tá lá embaixo Tá vendo Parece que ele vai errar Parece que ele vai cair em cima Do telhado Não parece? Mas olha só Que da hora, galera Olha só Que maneiro Tá lá Tá vendo, galera? Parece que ele vai errar Feio Olha Olha só, galerinha Olha Ajeitei o gimbal Olha A precisão do drone, galera Impressionante, galerinha Impressionante mesmo Olha aí Olha a caixa d'água Olha ele chegando Olha só, rapaziada Daqui a pouco eu vou cancelar Cancelei Tá vendo, galera? Decolhei aquela bolinha ali Olha só Ele ia errar por pouco Olha, tá vendo? Aí eu cancelei Tá bom, galerinha? Rapaziada Venho Despedindo de vocês Pedindo a papai do céu Que abençoa a vida de cada um Tá bom, galerinha? Ih Já vou chegar no fim desse vídeo Aí olha só A caixa furtada ali Doidão Todo cheio de tinta ainda, galera Mão cheia de tinta Sem óculos Eita Desgramera Só Aí todo sujo, galerinha Galera Eu vou despedir de vocês Daquele jeitão Tá bom, gente? Muito obrigado Por ter assistido mais um vídeo Caju furtada E tchau, tchau Valeu, valeu Galera Fui Música Música Música